Alô galera do YouTube, a gente vai fazer um vídeo aqui pra vocês, tá? Mostrando como fazer pipoca doce, tá? É simples, uma panelinha comum, você põe 4 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de óleo, 4 colheres do milho, o milho pra pipoca, o milho natural mesmo, e 4 colheres de água. É mexe todos, né? E leva ao fogo, e mexe, e a gente vai mostrar no final o restante, ok? Então já foi o milho, agora o açúcar, né? 4 colherzinhas também, né? Não precisa ser muito cheio. Isso. Então já foi o açúcar, agora o óleo. O óleo tem que ter mais um pouquinho de cuidado, porque a colher é um pouquinho rasa, né? Dando continuidade, agora o resto é água, né? Pra completar os ingredientes. Tá no quarto? Agora mexe. Ok, agora é pra mexer, né? Agora a gente vai levar ao fogo, ok? Olha só, a panela aqui já tá no fogo, a gente vai deixar evaporar um pouquinho da água, e dá um tempinho, porque daqui a pouco ela já tá ok. Pipoquinha doce, ok? Olha, galera, tá na fase final, tá? Já tá começando a... As pipoquinha, dá um pulozinho nas panelas e vai dar certo agora. Já dá pra ver que ele tá bem aquecido, já vai começar o processo do pula-pula das pipoquas. E vai dar certo. Galera, mostra aqui o final, viu? Pipoquinha, tá uma delícia, viu? Rapidinho, no máximo 10 minutinhos e tá pronto, ok? E é isso aí, tamo junto. E aí, galera, tá fazendo a festa aqui, ó. A pipoquinha fica gostosa mesmo, viu? Vale a pena, viu? Faça.